A presença do ministro Luiz Sérgio aqui no Teorio do Estado traz muitos benefícios aqui para as cidades, principalmente para a Quixamã, que é um município que também tem muita proximidade junto ao seu trabalho no Partido dos Trabalhadores de Quixamã e junto ao ministro que está aqui representando o governo federal. O que você acha? Muito importante essa parceria do ministro Luiz Sérgio, não só com o município de Quixamã, mas com o estado do Rio de Janeiro. No caso do município de Quixamã, ele que já nos ajudou na área de meio ambiente, de educação, de saúde, desta vez atende também uma demanda muito importante do município de Quixamã na área agrícola, que é um município predominantemente agrícola e a gente quer aqui de público agradecer essa parceria do ministro Luiz Sérgio, que enquanto deputado, enquanto ministro, é um parceiro efetivo do desenvolvimento da cidadania em nosso estado. Ministro, é... Ah, é assim mesmo que a coisa funciona. Vem que depois eu tiro. Já tem, já tem. Um pouquinho de conveniente, mas não tem problema não. Ministro, a vereadora Fátima sempre em seus discursos, em toda oportunidade que ela tem em plenário, seja onde for, ela sempre destaca a sua atuação enquanto ministro e quando parlamentar. Essa parceria entre vocês é muito importante, já vem sendo construída há muito tempo, não é verdade? A minha ação é uma ação que busca reforçar a representatividade dos municípios do interior. Eu comecei a minha vida política como vice-prefeito e prefeito de uma cidade do interior. Eu conheço a importância de uma boa gestão municipal e o meu trabalho enquanto deputado federal e hoje ministro de Estado é muito focada em fortalecer esta relação, de ser um porta-voz dos municípios do estado do Rio de Janeiro na esplanada dos ministérios. E a Fátima tem tido a sabedoria de utilizar esse mecanismo que está à disposição dela e dos mais prefeitos da região.